E iniciou nesta segunda em Erechim o agendamento online para realizar a biometria no cartório aqui da cidade. A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do leitor no momento da votação, tornando praticamente inviável a tentativa de fraudar a identificação do votante. O leitor biométrico confirma a identidade de cada cidadão por meio de impressões digitais únicas, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral. No momento não há restrições para a vinda dos eleitores, contanto que eles venham no horário de atendimento, que atualmente é de 13 até as 19, de segunda a quinta-feira, ou 9 da manhã até as 15 da tarde na sexta, eles serão atendidos para fazer inclusive a biometria. A biometria, por sinal, é obrigatória, então qualquer eleitor que comparecer ao cartório, ele vai necessariamente sair com a biometria realizada, se ele tiver a intenção de fazer um cadastro eleitoral. Mas em relação ao futuro, em relação ao futuro do atendimento de uma médica em Erechim, há um projeto que vai abranger um tempo médio de um ano para atendimento de todo eleitorado que falta. E aí, a partir desse momento que o projeto estiver implantado ou formalizado, vamos ficar limitados a agendar todos os atendimentos. Isso porque a nossa força-tarefa não comporta um atendimento aberto. Se por acaso chegarem aqui 300 pessoas num único dia, não seria possível atender todos eles. Iniciou nesta segunda-feira em Erechim o agendamento pela internet para quem quer fazer o cadastramento biométrico. O agendamento online vai evitar que o cidadão se desloque até o cartório eleitoral e não encontre vaga disponível. A partir de agora ele poderá escolher a data e o horário que melhor se encaixam em seu dia a dia. Para agendar, você precisa acessar o site www.tre-rs.jus.br Buscar por agendamento de atendimento, digitar o seu município, clicar no cartório da cidade, escolher a data e o horário disponível e pronto! É só deixar os seus dados e confirmar o agendamento. Desta forma, você, direto da sua casa ou de qualquer lugar, já estará cumprindo com o seu dever de cidadão. O cartório eleitoral de Erechim fica na Avenida Comandante Kramer, número 96. Para mais informações é só ligar para 3522 2411 ou 3522 8140. Para mais informações é só ligar para que o seu município seja ligar para que o seu município seja ligar para o seu município.